Eu sei o que é viver numa casa de zelador, eu sei o que é viver querendo uma coisa e não podendo ter. Então eu dou muito valor a isso e eu sei que eu sou o que eu sou. Ai, eu vou emocionar. Porque a minha mãe era muito positiva, sabe? Nas dificuldades, não podendo comprar o presente ou a comida que a gente queria. É muito lindo isso. Ela falava, não, mas ó, não tem hoje, mas vai ter amanhã. Vai ter. Vai ter não sei o que. Então era muito positiva. Porque se a gente... Ai, pera. Se a gente, se a situação já está ruim e a gente se coloca, é mais difícil ainda. Então, sabe, a física quântica me ajudou muito. Tem até um documentário, chama Quem Somos Nós. Quem não assistiu, assistam. Porque a física quântica está em tudo, gente. É um troço... Se você vibra positivo com uma água, essa água é uma. Se você vibra negativo com essa água, essa água é outra. Então, lembra? Isso aí.